Termo de depoimento número 36 que presta Marcelo Bahio de Breche aqui presente e acompanhado de seus defensores Luciana Feldens e Joana Paula Batista. Marcelo eu peço por favor que tu confirme se esses são os teus defensores por te nomear e ainda se tu compareces de forma voluntária no dia de hoje para depor no processo de colaboração premiada celebrada com o Ministério Público Federal com base na Lei nº 2.850 de 13 e ainda se tem ciência de que ainda tem se tem ciência de que os efeitos da colaboração premiada dependem do conteúdo do teu depoimento e dos elementos de corruporação que foram entregues. Somos defensores, estou aqui espontaneando isso. Perfeito. Marcelo eu lhe peço por favor que tu fale sobre o anexo 14 pagamento indevido ao Ministério Público Federal e depois explica a ele por favor. Confirmo o conteúdo do anexo. Em 2014, no primeiro semestre de 2014, a agro oficial estava renegociando uma dívida com o Banco do Brasil e o Fernando Cunha, que é o executivo do grupo, ele tinha uma relação antiga, provavelmente eu não sei, com André Gustavo. Estava Vieira da Silva. E o André, que se aproximou dele, disse que o Dida, quer dizer, o Dedini, o Bendini, que era o presidente do Banco do Brasil na época, estava pedindo 1% por conta da estruturação da dívida, que daria 17 milhões de reais. O empréstimo não ia sair, ele fez dificuldades. Bom, o Fernando teve que falar comigo, entendeu? E eu neguei. Não concordei. Achei que não era o caso. A gente nunca tinha visto isso no Banco do Brasil. Inclusive, o Banco do Brasil antes sabia. E também, não só não concordei, como achei que ele não podia, ele não ia conseguir, pela maneira que o Banco do Brasil age. corporativo técnico, eu acho que eu achar que também não ia ser efetivo. Então, ele não ia conseguir impor uma coisa que tinha embasamento técnico. E, de fato, o empréstimo continuou andando. Talvez pudesse ter sido agilizado um, dois, três meses, se tivesse a boa vontade dele. Mas, continuou andando, demorou mais do que talvez demorasse, mas saiu. Depois de vários meses de negociação, saiu porque tinha todo o embasamento técnico. A essa altura, mais vira e mexe, o Fernando dizia, olha, o cara continua cobrando, o cara continua cobrando. Bom, aí ele já estava no Banco do Brasil, ou, desculpa, o Dedinho tinha saído do Banco do Brasil, tinha ido para a Petrobras. Aí, mudou pouco a figura, a gente estava cheio de problema nessa altura, a Lava já tinha começado, a Petrobras tinha começado a fazer aquelas glosas, tinha bloqueado as empresas, entendeu? E, o mais grave, eu vou comentar um pouco isso lá na Instrução de Justiça, mas, numa certa feita, numa reunião contínua com a Presidente, eu perguntei, Presidente, quem é que, nesse assunto, o Lava Jato, está criando várias dificuldades? Inclusive, quem é que pode ser o nosso interlocutor junto ao governo para todo esse tema? Os empréstimos travados, Petrobras com vários problemas. E ela disse, olha, fale com o Mercadante. Eu até enviei uma nota para o Mercadante, sobre os temas que estavam gerando a confusão do Lava Jato. E, eu mandei para o Mercadante, falei com o Mercadante, mas, logo depois, eu tive essa reunião condida. Uma reunião condida, já ele, ele já estava, ele ainda estava na sede do Banco do Brasil, mas, já tinha sido nomeado Presidente da Petrobras, ou seja, foi uma reunião nesse inteirinho. E, aí, ele já estava, olha, aí, eu tenho certeza, foi em janeiro, eu não tenho certeza se ele já tinha sido nomeado. Mas, nessa reunião, não se falou nada do Achaque, só que ele já trouxe a questão, por isso que eu queria trazer esse ponto. Ele já trouxe a mesma nota que eu tinha enviado para o Mercadante, ele tinha trazido para essa reunião. Ele não mencionou o que recebeu de Mercadante, mas ele trouxe a mesma nota, e essa nota só tinha ido para o Mercadante, ele recebeu de Mercadante. Então, de fato, ele se colocou, sem dizer que tinha sido definido por isso, ele se colocou, olha, eu fui encarregado de ver com vocês quais são os problemas que está havendo. É, eu não me recordo agora se ele já tinha sido nessa, mas é fácil perceber se nessa data de janeiro já tinha sido nomeado Presidente do Banco do Brasil. Janeiro de 15. Foi janeiro de 15. Foi janeiro... Não. É, foi, não, a reunião, essa reunião, é porque eu botei a obstrução de justiça, está lá no anexo de obstrução de justiça, eu botei a data. Eu fui com o Fernando nessa reunião. Bom, mas isso não é importante para esse relato. A questão desse relato é porque ele adquiriu uma importância. Então, veja bem, ele tinha sido já nomeado interlocutor para, entre aspas, tentar resolver os problemas que tinham financeiros da Lava Jato. Bom, aí ele é nomeado Presidente do Banco do Brasil, ponto. E aí o Fernando volta para mim e diz, Marcelo, olha, o André voltou e agora está dizendo que o cara é Presidente do Banco do Brasil, ou Presidente da Petrobras. Então, ele pode criar várias dificuldades para vocês. Aí a figura mudou um pouco. Quer dizer, uma coisa é o que eu sabia, a capacidade dele de perturbar a gente no Banco do Brasil com o empréstimo que tinha embasamento técnico. A outra era na Petrobras. Aí eu falei, Fernando, vamos então, deixa eu perceber isso e vamos marcar uma reunião. Porque até então o pedido tinha sido feito por André para Fernando. Eu já tinha me encontrado várias vezes com o Dedinho. Até com a questão do protocolo ele não tinha mencionado nada. É lógico, ele fala assim no empréstimo, mas nunca ensinou essa questão do achaco. Aí o Fernando marcou esse encontro. Foi em Brasília, no finalzinho da tarde, na casa do André Gustavo. Aí o Fernando chegou antes para conversar com o André, que eu não conhecia nessa época. Alinhou, como seria. Aí depois eu cheguei. Aí os dois falaram, Marcelo, é isso. Ele não vai aqui mencionar diretamente essa questão do valor de 1%, mas ele vai claramente fazer menção em prévio, dizer a importância. De tal maneira que você entenda que o que eu estou falando aqui em relação ao 1% é verdade. E foi isso que aconteceu. Ele chegou, basicamente a conversa, a gente sentou, era tipo uma varanda fechada, uma sala fechada da casa do André. E a gente basicamente conversou sobre as dificuldades que estava levando a Jalva Jato, a questão dos bloqueios, a questão de tudo, a questão dos financiamentos. Ele se colocando sempre como uma das pessoas que o governo tinha escolhido para interagir com as empresas para resolver esses problemas. E aí veio o que a gente chama nesse negócio para a pessoa não falar explicitamente de senha. Claramente, apesar de não falar, olha, eu estou pedindo a vocês 1% por conta do empréstimo, ele claramente disse aquilo que o André disse que ele ia falar e que estaria mencionando a questão do 1% do achar. E aí eu saí da reunião e falei, eu, Fernando, eu acho que essa altura a figura mudou um pouco de, quer dizer, a coisa mudou de figura. O cara é nomeado por ela, recém-eleito presidente da Petrobras, a gente cheia do problema da Petrobras, com o Lava Jato, mudou de figura. Vamos fazer o seguinte, administro com o André pagamentos, a gente vai administrando. Eu não acho que a gente vai pagar 17, mas vamos administrando. E, de fato, começou, a Fernanda acertou os pagamentos com o André, parece que pagou até 3 milhões e depois interrompeu. E essa foi a... foi o que eu. E, Marcelo, em relação à forma de pagamento... O apelido dele é a cobra, tá? Cobra. Eu não sabia na época, eu soube... Esse é um dos apelidos que eu soube depois da época da colaboração. Certo, mas o teu pessoal chegou a te informar cada vez que teve algum pagamento? Não, não. Eu saí, disse a Fernando... A gente teve até, internamente, tipo essas coisas, teve até uma dificuldade, porque, internamente, esse achar que veio por conta da dívida da Odebrecht Agroindustrial. Mas não tinha nada a ver com a Odebrecht Agroindustrial, ela não tinha autorizado esse pagamento, não tinha concordado com ela. E, obviamente, a gente estava cedendo ao achar que... Não por conta da Odebrecht Agroindustrial. Não tinha, a essa altura, mais nada a ver com a dívida. A dívida era a razão do que ele trouxe o assunto. A essa altura, a gente estava cedendo ao achar que... Porque ele estava na posição de presidente da Petrobras. Então, esse é o tipo de coisa que eu nem sei, internamente, a quem foi alocado esse custo. Mas, com certeza, lá no sistema deve ter quem pagou. Mas eu nem sei, eu autorizei, foi conduzido por Fernando, mas com autorização minha. E eu não sei a quem esse custo foi debitado, mas, seja lá quem for, nesse caso específico, a autorização foi minha mesmo. E foi por conta dele ser presidente da Petrobras, nada a ver com a Odebrecht Agroindustrial. E, depois dos pagamentos, a situação melhorou um pouco? Ele autorizou alguma... Resolveu algum problema que a Odebrecht tinha por aqui, a Petrobras? Não, não resolveu. Então, efetivamente, não resolveu. Mas, até porque as coisas não se resolvem mais. Ele sempre se mostrou à disposição nossa, sempre mostrou dizendo que ia resolver, dizendo que as coisas ia resolver. Mas, percebam assim, na cabeça dele, era por conta do empréstimo. A gente estava estendendo por conta da posição dele atual. Entendeu? Mas o... Efetivo aí não. E o pessoal me informou... É, dois pagamentos, inclusive, já foram feitos quando eu estava preso. Eu depois fui verificar os dois dos três pagamentos. Foram três pagamentos. Dois dos três foram feitos quando eu estava já preso. É, tipo da coisa. Eu autorizei... Alguém absorveu. Eu não sei exatamente quem. Tenho que verificar. E eu só queria deixar claro que a razão pela qual eu autorizei foi pela posição dele como presidente da Petrobras. Nada a ver com o Banco do Brasil. Nada a ver com a Odebrecht Agro-Lustral. Só que tem alguns reportamentos aqui mais específicos. Essas senhas, oceano, rio, lagoa, você refere? Não sei. Senha? Desculpe. Não é para essas senhas. Na parte final. Porta da minha... Não, mas aí deve ter sido operacionalização. Eu não... Eu autorizei. Digamos assim, eu saí de lá, autorizei e disse assim, Fernando, veja lá. E eu não me lembro quem assumiu esse custo, qual foi o negócio que assumiu esse custo, mas eu autorizei e disse apenas o seguinte, vá fazendo de uma maneira passada, até para a gente avaliar como é que está. E foi feito três milhões dos 17 que ele estava pedindo. Só um outro ponto. O senhor disse que viu a nota, né? A nota que tinha sido encaminhada ao mercado. Vi, vi. O senhor viu a nota pelo conteúdo? Não, não, eu vi a nota. A nota estava lá. Mas, veja bem, a razão pela qual eu trouxe esse tema, esse tema lá não tem nada a ver. Eu falo isso, na verdade, em uma instituição de justiça. A razão pela qual eu trouxe o tema foi para mostrar o seguinte, uma das razões pelas quais eu cedio a Chá, que foi porque eu tinha tido essa reunião com ele, onde, além de empreender da Petrobras, ele tinha sido nomeado um dos interlocutores com as empresas envolvidas no Lava Jato, para resolver o problema. Quer dizer, imagine a situação. O senhor tem alguma colocação? Então, dou por encerrado o termo de depoimento número 36.